Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer esse maravilhoso suco funcional. Esse aqui se você tomar vai te ajudar bastante. Então vamos lá para os ingredientes, né? Como você está vendo aí na imagem, são frutas que dão bastante energia. Limão, laranja e um pedaço de cenoura. Cada um tem os seus benefícios, né? A cenoura você pode cortar em pedacinho que é um pouquinho mais dura para bater no liquidificador. E nós vamos aqui tirar o suco do limão e da laranja. Aí se você tiver um elétrico, né? Também pode ser. Mas aqui eu vou usar o manual que acho que é o que mais tem nas residências, né? Aí você vai pegar aí e vamos tirar o suco do limão. Já vai dando like, se inscreva no canal e compartilhe, né? Esse suco você pode tomar todo dia de manhã, muito bom. E vai trazer muitos benefícios, né? Para o organismo, para a nossa saúde. Então o suco aí tem quase 150 ml de suco. Então vamos bater aí tudo junto. A cenoura. O suco. Se quiser tomar assim, direto pode tomar. Mas vou acrescentar um pouquinho de água. Vou colocar uns 200 ml de água, tá? Precisa de açúcar não, caso da laranja e da cenoura que já tem açúcar. Mas se quiser acrescentar, pode colocar uma colher de mel. Vamos usar aqui algo para peneirar. Seria bom tomar o suco sem peneirar. Mas eu sei que algumas pessoas não gostam de tomar o suco por causa das fibras, né? Quanto mais fibras nós comermos, melhor para o nosso intestino, né? Mas eu vou coar. Mas seria melhor se tomar sem coar, ok? Olha só que maravilha. Esse suco aí, ó. Já vai dando like aí, se você está gostando, hein? Compartilha esse vídeo. Pelo menos aqui vai dar um copo, né? De 250 ml aí, ó. Para você tomar de manhã em jejum. Isso aqui vai trazer bastante saúde para você. Agradeço aí pela audiência. E se puder, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.